Veja os dois levantadores de peso. Um levanta peso mais rapidamente que o outro, entretanto, ambos realizam o mesmo trabalho. E eu posso dizer que eles realizam a mesma quantidade de trabalho, porque trabalho é a quantidade de energia transferida. Ou, pensando, dizendo de uma maneira mais simples, trabalho é a quantidade de energia que você dá a algo ou rouba, pega de algo. Ambos levantadores de peso estão dando a mesma quantidade de energia potencial gravitacional para as massas que estão levantando. Ambos estão levantando, a uma altura de 2 metros, a mesma massa de 100 kg. Coloque essas informações na fórmula para o cálculo da energia potencial gravitacional e você vai ver que o trabalho realizado por cada um é de 1.960 J. Mas aquele levantador que realiza essa tarefa mais rapidamente deveria ser distinguido do primeiro, de alguma forma. E o que distingue isso é o que chamamos de potência. Potência é o que mede a taxa com que alguém ou alguma coisa realiza trabalho. Especificamente, potência é definida pelo trabalho realizado dividido pelo tempo tomado para realizar esse trabalho. No exemplo dos levantadores de peso, mas o levantador da direita leva apenas 1 segundo para fazer o seu trabalho, enquanto o levantador da esquerda leva 3 segundos. Colocando isso na definição de potência, vamos ter para o primeiro 1.960 J dividido por 3 segundos, o que dá uma potência de 653 J por segundo, enquanto o levantador da direita faz 1.960 J por segundo de potência. A unidade de medida de potência, que é J por segundo, é conhecida também como Watt, ou Watt, devido ao engenheiro escocês James Watt. E a unidade de medida Watt é abreviada por um W maiúsculo. Vamos supor que um carro de 1.000 kg de massa sai do repouso e leva 2 segundos para alcançar uma velocidade de 5 m por segundo. Podemos encontrar a potência do motor do carro nesta situação, dividindo o trabalho realizado pelo tempo gasto para tal. Para descobrir o trabalho realizado, precisamos analisar a energia ganha pelo carro. Neste caso, a energia é cinética, energia de movimento, que pode ser calculado por 1.5 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 segundos, que é o tempo gasto pelo carro para realizar esta aceleração. Isso resulta em uma potência de 6.250 watts. É importante ficar claro que aqui nós calculamos a potência média, que foi o trabalho total dividido pelo intervalo de tempo analisado. Se nós diminuíssemos cada vez mais o intervalo de tempo até obter um intervalo tão pequeno quanto se queira infinitesimal, e calculássemos a potência naquele intervalo minúsculo, nós teríamos o que chamamos de potência instantânea para o motor do carro nesta situação. Normalmente, quando vamos trabalhar com a ideia de infinitesimal para potência, outra medida instantânea, precisamos do recurso do cálculo, mas aqui nós temos outro recurso que vai nos permitir o cálculo da potência instantânea. Para começar, vamos supor que a cada instante, a partir da nossa análise, a potência instantânea seja de 6.250 watts. Isso quer dizer que a potência média seria igual à potência instantânea para esta situação de 6.250 watts. Neste caso, a potência instantânea e a potência média seriam iguais. Mas digamos que você não teve tanta sorte e a potência instantânea varia conforme o carro se movimenta. Como poderemos, então, achar a potência instantânea? Sabemos que potência é trabalho dividido por tempo e, para calcular o trabalho de uma força, neste caso, podemos usar a fórmula F vezes d vezes o cosseno θ dividido pelo tempo. Entretanto, se você observar o d, que é a distância percorrida dividido pelo t, nada mais é do que a velocidade do automóvel. Então, nós poderemos substituir o d por t pelo v. Então, teremos Fv cosseno θ, sendo v a velocidade instantânea, e, neste caso, teremos facilmente a potência instantânea. Então, de maneira geral, para você obter a potência instantânea de uma força sendo aplicada sobre um objeto, você pode multiplicar a intensidade da força pela velocidade com que este objeto está se movendo em função da força, vezes o cosseno de θ. E θ, muita atenção, é o ângulo formado entre a direção em que a força está sendo aplicada e a direção da velocidade do móvel. Muitas vezes, entretanto, você pode ter a situação em que a força e a velocidade têm a mesma direção, portanto, θ, o ângulo formado entre F e V, é zero, e o cosseno de zero é 1, de maneira que você não vai precisar ter o cosseno na fórmula. E encontrar a potência instantânea vai ser simplesmente fazer força vezes velocidade. Então, o que potência significa? Potência é a taxa em que o trabalho é feito. E o que a potência média significa? É a taxa em que um trabalho é feito em um intervalo de tempo. E o que a potência instantânea significa? É a potência gerada por uma força particularmente em um certo instante de tempo. Até o próximo vídeo!